Elivaldo Barbosa, muito bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia para você que nos acompanha. Uma ótima semana. Escolhido o novo presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, Elivaldo. E com disputa. Foi numa teleconferência na última sexta-feira, comandada pelo presidente em exercício, Hélio Rodrigues, e os integrantes do diretório estadual acabaram elegendo o deputado estadual Francisco Lima, o novo presidente, sucedendo então a Cis Carvalho, que morreu no dia 5 de julho. Então, Francisco Lima, que foi líder do governo na Assembleia Legislativa até bem pouco tempo, comandará o PT até o final de 2022. O próprio deputado destacou aí desafios que terá à frente da sigla no estado do Piauí. A eleição acabou e agora não tem disputa, não tem comprometimento de unidade. Agora é trabalhar todo mundo junto. É assim que acontece no PT. As pessoas às vezes imaginam que o forte debate que tem é por conta da democracia interna, que isso gera ranhura nas relações. Mas de forma alguma o PT continua muito unido para enfrentar os desafios. Nós temos hoje quase 100 candidatos a prefeitos e a prefeitas, temos quase 2 mil candidatos e candidatas a vereadores, quase 50 candidatos a vice-prefeita. Então, o Partido dos Trabalhadores, ele cresce nesses debates eleitorais. Vamos acrescentar o Fenelon na nossa discussão aqui, Elivaldo? Ah, sim, vamos lá. Fenelon Rocha, muito bom dia para você. Saber da sua leitura, Lima à frente do partido agora até 2022, isso muda alguma coisa em relação à estratégia, especialmente no município mais importante do estado, onde há uma candidatura, uma pré-candidatura, pelo menos, posta do Partido dos Trabalhadores, que é do deputado estadual Fábio Novo? Olha, não deve mudar muito a estratégia do partido, não, mas coloca um peso muito grande nas costas do novo presidente Francisco Lima. Primeiro, vamos lembrar que a escolha de Francisco Lima atende àquela discussão que a gente tinha aqui. No PT, as maiorias são importantes. E essa maioria que elegeu a Cis Carvalho há um ano e pouco, ela agora se manifestou de novo referendando o nome de Francisco Lima. Francisco Lima terá um grande peso, que eu digo, porque a Cis Carvalho tinha uma capacidade enorme de trabalho, tinha colocado metas muito elevadas para o partido, alguns falavam até em dobrar o número de prefeitos, não é muito provável, porque isso significaria chegar a quase 80 prefeitos eleitos este ano, o número mais razoável é dizer que vai ficar acima de 50, e tem que contornar essa questão de Teresina, onde há uma pressão de vários segmentos da base do governo, no sentido de unificar candidaturas, e essa unificação de candidatura, para muitos, significaria abrir mão da candidatura do PT. A Cis Carvalho nem pensava nisso, creio que Lima também não deve pensar muito, mas pode ser que as condições leve o partido a pensar sim nessa possibilidade, Elivaldo e Tiago. E sem sequelas, Elivaldo, desse processo? É, sem, porque os grupos do PT, eles sempre são muito definidos, Então, a tendência segunda maior do partido, liderada pelo deputado Franzé Silva, que tem até o presidente em exercício, Elio Rodrigues, à frente, apresentou a candidatura, foi um debate muito interno, saiu o mínimo possível de informações para a opinião pública, e o vereador Dudu, que é de uma outra tendência menor ainda, mas que controla o diretório de Teresina, ficou em terceiro lugar. A expectativa agora é de retomada dessa unidade na atuação política, que o PT tem pela frente. Os diretórios municipais, eles têm as suas autonomias, mas no PT, a influência do diretório estadual é fundamental, é muito importante. E o deputado Assis Carvalho, como disse o Fenelon, deixou aí uma estratégia em andamento, e muitas vezes, Tiago, com problemáticas até, as elaborações das estratégias. Eu cito aqui vários exemplos, Picos, Altos, Parnaíba, enfim, situações aí, e a capital, Teresina. Então, são situações que exigirão daqui para frente, esse trabalho do novo presidente Francisco Lima, no sentido de garantir a execução, ou se algum recuo ocorrer, que será rediscutido no partido. Mas a missão fundamental, não só para o PT, mas para todos os partidos, é o desafio eleitoral de 15 de novembro. Que história é essa de fim da aliança entre PT e progressistas, Elivaldo? Olha, Tiago e Fedelon, isso vai... Na semana passada, aconteceu uma reunião do governador Wellington Dias, do secretário de governo Osmar Júnior, com a bancada do progressistas. Eu diria, Tiago, que essa reunião, ela foi uma preliminar. Foi apenas uma reunião preparatória para se sentir o clima, quem é quem, porque a reunião para valer, que vai definir a sorte da aliança progressistas-governos do Estado, será amanhã, não em Teresina, mas em Brasília. O governador Wellington Dias terá uma conversa com o senador Ciro Nogueira, está programada, pelo menos até ontem à noite, estava programada essa reunião para amanhã, terça-feira, é uma conversa dos dois, e que terá como testemunho o secretário de governo Osmar Júnior. O que sairá desse encontro é aguardar para ver, porque já vai ser amanhã, né? Mas há quem diga que será uma espécie de tchau, tchau. Ah, é? Já deu. Bateu o martelo sobre o fim dessa aliança, Fenelon? São projetos bem definidos e bem paralelos um em relação ao outro, e está ficando no governo, há uma pressão muito forte em relação à convivência dos progressistas em decorrência dos projetos políticos que o partido tem, alinhado nacionalmente ao presidente Bolsonaro. Isso pesa muito, eu diria até, Fenelon, que essa eleição municipal, muito se fala que vai ser uma eleição estadualizada. Ela não, ela vai ser uma eleição nacionalizada. E aí já pega agora quem está com quem, quem está com quem. Então, nessa separação do joio e do trigo, seguramente o senador Ciro Nogueira já deu sinais claros que o seu lado é o lado do presidente Bolsonaro. É o fim, Fenelon? Bom, essa aproximação do Ciro Nogueira com o Bolsonaro complica mais ainda o que já era complicado, né? A gente tem claramente estratégias diferentes do grupo liderado pelo governador Elton Dias e pelo grupo liderado pelo senador Ciro Nogueira. A gente vem repetindo aqui que eles têm projetos distintos, estão apostando em criação de um, vamos dizer assim, de uma massa política, de um grupo de apoio, de cada um tendo o seu controle sobre esse grupo. E, obviamente, a gente vai só perguntar o seguinte, eles vão anunciar a ruptura ou não? Eu não acredito que eles anunciem ainda a ruptura. Eu acho que vai ser mais assim. Olha, a gente não se fala, mas a gente só diz que está intrigado daqui a um ano e meio. Bom, falando em presidente Jair Bolsonaro, ele anunciou por meio de rede social que está curado da Covid-19, né, Elfenelon? Pois é, o presidente Jair Bolsonaro passou mais de 15 dias recluso, vamos dizer assim, ou entre aspas, recluso, porque ele foi conversar com um manifestante na frente do Alvorada, passeou de lancha, mas ele ontem anunciou que tinha recebido o quarto teste e este sim tinha dado negativo. Vamos lembrar, o primeiro teste foi dia 7 de julho, depois dia 15 e depois dia 22. Os três tinham dado positivo. Agora, ele diz que deu negativo e faz uma propagandazinha extra. Coloca a hidroxicloroquina como se fosse a realizadora dessa cura, Tiago e Alivaldo. É, eu particularmente já esperava essa fotografia, mas, Elivaldo, vamos trazer um pouquinho novamente para cá a discussão. Semana passada você falou da rejeição das contas da Prefeitura de Terezina relativa ao ano de 2016 pelo Tribunal de Contas do Estado. A própria Prefeitura entrou com um pedido de reconsideração. É, a Prefeitura segue o rito normal para decisões como esta, Tiago. Em vez de recorrer primeiro à Câmara Municipal, que é o órgão definidor das contas do município, procurou o recurso lá mesmo no Tribunal de Contas do Estado. O procurador-geral do município, Raimundo Eugênio, já ingressou com um pedido de reconsideração junto ao Tribunal de Contas do Estado, tendo em vista a reprovação das contas da Prefeitura de Terezina referentes ao exercício de 2016, principalmente com relação à parte de vínculos de 25% da receita do município de impostos para a educação. A Prefeitura contesta a decisão, pede a reconsideração no próprio Tribunal de Contas, levando em conta o argumento de que aplicou todos os recursos em 2016 em relação até aos recursos do Fundef, levando em conta a decisão da Justiça Federal. Tudo que foi determinado pela Justiça Federal, a Prefeitura aplicou. E, inclusive, argumenta com números. Afirma que a Prefeitura investiu 29,28% da arrecadação de tributos na educação. E bem acima dos 25% exigidos pela Constituição. Então, é o primeiro caminho, é o pedido de reconsideração, já está tramitando do Tribunal de Contas. Agora, é saber qual vai ser a decisão do Tribunal de Contas frente a esse recurso já impetrado pela Prefeitura de Terezina. Temos a última, Elivaldo? Temos sim, Tiago. Final de semana, movimentado na sucessão municipal de Picos. Primeiro, uma crise lá envolvendo a Prefeitura e o governo, quanto ao protocolo do programa de reabertura do Estado. Houve uma falta de... Um descompasso, digamos assim. Um descompasso, um descompasso. Aí, o governador pediu para o secretário de governo resolver o problema com o prefeito Valmir Lima. Ele foi nessa missão diplomática, lá tentar apaziguar isso. Ele aproveitou e cumpriu uma outra, não menos importante missão, só que política. Foi tratar com o pré-candidato do PT, que ainda precisa definir o candidato ou a candidata a vice, num entendimento envolvendo o PT, MDB e o PCdoB. Aí, Osmar Júnior com o empresário Araugínio, Francisco Costa Araújo, filho Araugínio. Foi um encontro para tentar, sei lá de vez, aparar todas as arestas envolvendo o empresário, o prefeito Valmir Lima e a aliança PT-MDB, que deve indicar o vice ou a vice e o PCdoB. E já começar a pré-campanha lá no município, no sentido de procurar evoluir a chapa da situação na disputa de 15 de novembro. Pela oposição, são aí dois candidatos já em fase adiantada da pré-campanha, Gil Paraibano, do Progressistas, e Glauber Silva, um advogado do PDT. E tem também o coronel Viana, que está aí viabilizando, tentando viabilizar o projeto de candidatura própria pelo PSL do município de Picos. Olha, Joelson Fenelon, esta é uma sucessão que vai dar o que falar nessa pré-campanha e seguida da campanha eleitoral. Então, a gente pode dizer que vai dar o que falar de novo, né? Porque em 2016, deu muito o que falar. Antes e principalmente depois, né, Leibaldo? Joelson? É isso, então. Então, Tiago, a informação de Picos e, aos poucos, as eleições municipais, Tiago e Fenelon, vão ficando cada dia mais animadas envolvendo partidos que buscam um lugar ao sol e sair no final da campanha com mais espaços na estrutura dos municípios piavienses. Fenelon volta daqui a pouco e eu me despeço de Elivaldo Barbosa. Muito obrigado, Elivaldo. Forte abraço, Tiago. Agora sim, eu vou me encontrar com o Joelson de volta lá na rádio. Joelson, Tiago, Tiago, Joelson, às vezes a gente confunde um pouco, né? É muito confuso, Elivaldo, muito confuso. Um abraço, Fenelon. Um abraço, Elivaldo. Bom dia de trabalho para você. Tchau.